A CIDADE NO BRASIL 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 COM HOPE COMO DO Scotland COMO DA CIDADE NO BRASIL COMO DA CIDADE NO BRASIL COMO DA CIDADE ENTRE CAR E RECA CEOs DOS É GOAT card COMO DA CIDADE NO BRASIL CARLOS E SUBITES COMO DA CIDADE NO BRASIL Filmo? Filmo? Tu perdeu! William, tu perdeu o gol? Não acredito que tu perdeu esse gol não! Mas o gol é o barato! Perdeu? Pegou o gol não, né? Pegou, jornalista? Vai! 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 Lewa! Pala, morra! Fala aí, cara! Mas tanto estabilizado, porra! Pbre o fenga favor! Sim é muito desse aí, né? . . . . . . . . .